Honda é Saitama e a Saitama agora tá num novo endereço pra você aqui na Avenida General da Vistarnoff, 4123, ao lado da antiga fábrica Aimoré. Você que gosta de Honda, você já conhece a nova linha New HR-V 2023? Essa linha conta em todas as versões com uma nova tecnologia, o Honda Sense, trazendo pra você maior segurança e uma melhor assistência ao condutor. O New HR-V 2023 tá com bônus aqui de 4 mil reais pra você, além de emplacamento grátis. Aproveite porque tem pouquíssimas unidades. Agora vamos falar de New City 2023 com bônus em dobro do governo pra você aqui na Honda Saitama. Tá imperdível também e tem pouquíssimas unidades, hein? Então vem aqui pra Honda Saitama, novo endereço, pra conhecer o seu carrão novo. Vai de Honda, vai de Saitama. Atendimento de primeira, tudo perto, venha ver. E o melhor pós-venda pra você.